Fala galera, baixada! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Clash War. Meu amigo, se tu não dá lhe dar licença, muita alegria! Tropa, deixa o like. Tá descalço? Sim! Eu sei que tu tá descalço, não me engana. Tá assistindo o vídeo com aquela perna uma por cima da outra, no estilo perna cruzada. Deixa o like, baby! Que merda. Que merda? Família, hoje eu vou fazer um vídeo na Case Peak. Quero agradecer geral aí, que sempre me manda comentário motivador, me incentivando a nunca parar, nunca desistir. Meu muito obrigado a cada um de vocês. As mensagens de conforto são incríveis. Eu vou sim conseguir recuperar todas as minhas contas no jogo. E é nóis! E o mais importante, eu tô em busca de muitas informações... Sobre esse picareta. Eu vou descobrir muitas coisas e vou revelar em vídeo, vou mostrar tudo. Tudo isso? Hoje eu vou fazer um react na Case Peak de um possível namorado de uma integrante do nosso time. Que eu acho que ela é nova, tá? Ela é bem nova. Ela tem 11 anos e ela se chama Sarada. Quem aí já ouviu falar na Sarada? Deixa o like. Você namoraria Sarada? Cuidado que eu tô de olho, hein? Ela faz parte da tropa. Eu tento cuidar dos membros, tipo um pai, assim. Mas não tem como ser, né? Porque... Oi, tropa! Tudo bem com vocês? Então, tô começando mais um vídeo aqui. E nesse vídeo, tropa, eu vou jogar treinamento e vou em busca de um gado. De um gado. Só que tá difícil aqui, né, tropa? Tropa, eu vou ganhar esse cara e depois eu vou falar pra ele. Vem dar pra ele se ele quer a gente usando comigo. Vem aqui. Vem aqui, menino. Ninguém quer eu. Calma aí, menino. Tô de olho, hein? Menino, calma aí. Oi. Tudo bem? Puxando assunto naquele speak. Parece que é igual aquele joguinho chamado Rabo. Tá bom, hein? Tem móveis, tá ligado? Tá bem. Família, já que o irmão da Sarada parece que ele não tem ciúme nenhum dela, deixa que eu faço esse papel. O irmão dela é meio pirado, né? Aquele marciano é louco. Então, tem que cuidar da Sarada, né, marciano? Vai, menino, menino, responde não, tropa. Vai logo. Tem 14. Ó, tem 14. Uma idade... Ela não tem 14. Ó, a cara de quem tá fazendo as tronadas naquele speak, Sarada. Não faz isso, Sarada. Assim tu vai me deixar maluco. Coração, por aí. Ó. Coração. Coração não, véi. Não. Coração não. Ó, já tá perguntando qual é o nome. Meu Deus. Por favor, não pergunta da onde ela é. Qual é o seu nome? MB? Coração, pode ser. Ele é Breno. Ai, que nome lindo. Não pode ser. MB significa... Meu bem. Não, não pode ser. Isso dele é Breno e o meu é Bruna. É? Nossa, ela é criativa, hein? Calma aí. Minha, tu te sai. Que distância de tu? Cara, você quer falar só com isso aqui, ó. Eita. Mano. A Sarada é muito cativante. Ela é muito querida, véi. Muito cativante, muito querida. Aqui é o speak, tá ligado? Ó, bora x1. Bora x1. Não, não. Será que vai fazer x1 com ela, mano? É a etapa, bora x1. Eu tenho sal agora. Eu tenho. Nossa. Ostentadora. Caralho. Caralho. Falou bora então. Demorou. Não só demorou, como demorasse. Tamo junto. Olha. Calma aí, Tapa. Olha. Como que vai pegar o ID dele? Se você ganhar... Não, não, não. Não é isso, não, véi. Eu não acredito no que eu ouvi. Não. Marciano, cadê você? Você é o irmão mais velho, Marciano. Não faça isso. Meu Deus. Cara, ela... O Breno também parece que tá dormindo de toca, né, mano? Quer que ela desenhe, véi? Ela falou no namoro você, mano. Ih, rapaz. Não, véi, não. Sarada, volta pra mansão, Sarada. Ih. Tá muito engraçado, Tapa. Não, não, não. Aceita. Aceita. Ó, o cara falando de caimba. Sim, sim. Ele aceitou, véi. Meu Deus do céu, mano. Esse... Cara, não sabe ele que ele tá aceitando contra uma X1 Mobile. Uma das melhores jogadoras do mundo, hein? Ele tá muito engraçado. Foi a menina que é a Itapens. Isso que tá muito bom, Tapa. Vou quitar. E te adicionar. Nossa. Como que vai pra dedê ele daí? Como que ela vai fazer pra dedê? Porque eu nunca enjoguei esse modo aí de rabo online. Vou quitar aqui o Tapa e adicionar ele. Oi, Tapa. Eu tô aqui no X1. Insanamente insana, minha Tapa. Vou colocar a minha skin aqui. Linda, perfeita. Sensacional. Com a Cleans lá da... Sei lá o que é o nome dela. Mas eu tô. X1 que comece. Namoro, namoro com esse menino. Se ele ganhar, eu vou sumir do mundo porque eu não estou nem aí. Eu vou desaparecer igual ao pai dele. Ô, brincadeira, Tapa. Vem aqui. Gostei que ela falou que vai desaparecer, né? Mas desaparecer igual ao pai dele, aí... Aí, meu amigo. Aí... Bora. Na esfera. Aí foi uma pegadinha... E Tapa. Tapa. Meu Deus, velho. Tapa. 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 Eu vou comentar sobre isso aqui no meu vídeo. Que pedra. Tome aí. É... Tinha umas pessoas lá no meu vídeo. No vídeo que postaram lá no canal do Renan. No Belgas. Renan e Matheus. Lá do Belgas. Falaram que eu tava muito analógico no YouTube. Primeiramente, que eu me cheirinho na dor. E, segundamente, que aquilo lá era, tipo, meio que ter noção de jogo. Nem eu jogo igualzinho instaplay igualzinho jogo. Isso. Eu ia tomar ação na cara. Então, é noção de jogo, tu tá ligado? Porque, tipo... Tu tem que pensar quando vai x2 com uma pessoa. Tu tem que ter noção. Tipo, meio que... Meio que me movimenta. Mas vocês acham que eu vou x2 com uma pessoa postando alguma coisa? Eu vou ficar me movimentando o negócio que eu me movimentava antes. Não, porque isso me prejudicava. Então, eu não vou x1 mais, tipo, me movimentando, tá ligado? Desse jeito que eu ainda tô falando. Então, tipo... Antes de vocês... E Sarada dando dicas. Ensinando. Essa menina dá aula, pai. Joga demais. Falar alguma coisa assim. Vocês tem que ter, tipo, prestar atenção, tá ligado? Vocês tão falando. Porque, tipo, se eu fizesse isso que você falou. Eu ia ganhar x1 dele? Tipo, não, né? Porque eu não teria nem um pouco de noção de jogo. Se eu tivesse me movimentado. É. Ela joga demais, Samir. Então, eu acho... Ganha, por favor. Calma, eu ia levar a cara. Nossa! Boa! Ih, minha tropa. Eu não comprei a colete. Ela não tá fofando cara, não. Mas, sobre o que eu falei aí da agorinha. Eu espero que vocês entendam o que eu falei. Não entenda errado, tá ligado? Ela tomou uns peitados ali, ó. Só que na edição, cortaram, tá ligado? O bagulho é insano. Vocês acham que quem vai ganhar, família? Mano, eu acho que a Sarada vai ganhar, mano. Ela não vai namorar com ele assim, né, mano? Conheceu ele no lobby ali do parquinho do Irineu, mano. Não dá pra... Eu... Eu vou tentar trazer vídeo pra vocês. Mas eu tô trazendo dois em dois dias, tá ligado? Dois em dois dias. Família, dá pra ver quando é pro player. Ela fica tão pistola que ela nem fala nada. Ela morre e ele já acorda, tá ligado? Porque pro player eu odeio morrer, velho. Eu tô trazendo muito vídeo dois em dois dias. Tá ligado? Por isso que eu odeio morrer também, família. Quem tá percebendo que não assiste. Ó, quem não tá percebendo que ela tá trazendo dois vídeos, porque não assiste ela, hein, família. Toma na cara, meu filho. Não é que eu sou ruim que tu tem que mexer desse jeito. Oxi. Ruim não, né? Oxi, Maria, gente. Humildade. Ela é humilde, hein. E aí, se vocês já viram lá no meu canal e já se inscreveram. Pra quem nunca foi lá no meu canal sem cuidar, eu vou lá se inscrever. O nome dele é Sarada. Eu já sou inscrito no canal, ó. Ó. Sou inscrito, Sarada. Eu sou inscrito. É só vocês se inscreverem lá que eu tô trazendo o vídeo pra lá. E comentem lá no meu último vídeo. Que estilo de vídeo vocês querem que eu trago pra aquele canal? Que jeito, tipo, parte 2 de respondendo perguntas. Eu fiz o vídeo respondendo perguntas. Então, vem lá se vocês estão meio que um pouco de... Ó, Zé, Maria. Meio que um pouco de curiosidade sobre mim, tá ligado? Então, vão lá comentar sobre se vocês querem a parte 2. É só vocês comentarem lá no meu último vídeo que eu vou estar trazendo a parte 2 pra vocês. Família, vocês jogam no PC ou no celular? Deixem nos comentários. A Sarada é uma das melhores jogadoras de celular que eu já vi no mundo, véi. Mas é que lá eu vou responder mais perguntas ainda. 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 Tá, então. Esse é o meu último vídeo que eu vou estar trazendo pra vocês. Quando eu fico falando, eu fico dando escapa no tempo. Vou parecer um aralho variado. Aralho. 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 Eita. Começou a dar trava-língua nela, família. Aralho. Vou adorar no tempo. Meu Deus. Se vocês querem saber alguma coisa sobre a Sarada, alguma pergunta curiosa, pergunta aqui pra mim nos comentários que eu pergunto pra ela e mostro pra vocês um vídeo, hein? Meu Deus. Fazer um vídeo entrevistando a Sarada com as perguntas que vocês deixaram aqui nos comentários. Então deixa aqui. Pergunta pra Sarada aí, hein? Comentar com a senhora do exército, véi. Feita na mãe pra tu ver. A nova série. Pulei por que que eu pulei? Viu, a pistola, véi. Pulei aqui mais calma, meu amigo. Calma. Não quero ficar assim também, não. Tô bobeando, tô bobeando, tô bobeando demais. Tô bobeando demais. Tô passando a insta-plan jogando. Vou nerdar. Nerdar não. Nerdar é feio. Nerdar é questão de querer... Eu esqueci, topa, porque se eu perder, ele vai namorar comigo. Dê a feliz, vem aqui. Deixa eu acabar contigo. É isso aí, é isso aí. Agora eu tô gostando do que ela falou, hein? Meu nome não é Isadora. Ó, quem aí já sabia que o nome dela é Isadora? Eu? Não sabia. O net da mansão assim lagada não dá, mano. Nerdar é certo. Nerdar é certo. Ave marinha, doido. Quem deu? Opa. Eu nunca vi gelo mais lindo. E aí? Você já viu uma baile com gelo mais lindo? Esquece? Claro que não. Para, ninguém tem gelo mais lindo que o meu. Meu Deus do céu. Nossa, né? Ave marinha, minha tropinha. Que gelo lindo foi esse? O gelo dela é muito mesmo. Eu vou ter que ir. Tinha acontecido um negócio aqui, mas faltou. Não, não me lembro que eu não me lembro. Não me assaste cá, papo. Será, mano? Será que ela vai dar uma... Nossa, levou um capinha, hein? Ela não tá usando o Maxim do Irineu, hein? Nossa. Passou do lado da Zoréba, hein? Que coitado de você. Nossa, passou do lado, hein? Toma na cara. Toma na cara. Essas balas que a Sarada dá são incríveis. Incríveis. Sai na frente. Eu vou desafiar vocês. Eu não sei que dia esse vídeo vai sair. Ela tava mandando beijinho pra ele. Tipo, beijinho longo. Hoje é dia. Hoje é dia 13 do 4 de 2021. Ah! Toma na cara, né? Que é 2021. Não é que vocês acham que eu vou lançar o vídeo de 2022? 2020? Esse vídeo não é de antigamente, né? Eu vou falar pra vocês que eu vou pintar meu cabelo de rosa. Aqui tá cabelo, tá... Não sei se vocês percebem que meu cabelo é rosa, mas não é rosa, não. É roxo. Olha que ele é roxo. E eu vou pintar ele de rosa. Eu não sei quando que o meu cabelo vai ficar rosa. Então, vão lá me seguir no Instagram pra vocês verem o jeito que eu vou ficar de cabelo rosa. Porque geralmente eu trago vídeo de dois dias e já vou ter cabelo rosa. Mas se você quiser ver... Ah, vê! Antes de cabelo rosa... Antes, é só correr lá no meu Instagram. Sarada é ponto... Sarada é ponto... Sarada é ponto... Sarada é ponto... Desculpa aí, errei. É próprio ponto Sarada. Isso mesmo. É só correr lá no meu Instagram que eu vou estar postando a fotinha de cabelo rosa. E vou gravar uma história de cabelo rosa. Mas só correr lá no meu Instagram pra vocês verem eu adiantar. Lá, topo, eu filmo meio que o meu dia a dia. Vocês ficam sabendo mais quando vai ter live. Eu aviso lá. Então, corre lá no meu Instagram pra ficar sabendo mais das coisas. Fica mais atento. Corre lá. Tá ligado? Eu geralmente sigo lá no Instagram. Pego meus 300 e sigo lá no Instagram. Tô crescendo muito rápido, topo. Tô muito feliz. Vocês não tem noção, velho. Na moral. É, hoje ela tá com quase um milhão, família. Ela é insana. Isso é uma lenda. Eu vou bater 400k, velho. 400k. Vocês estão ligados? O que é isso? Joga demais, família. Vocês todos são. Quanto que é isso? Coloca 400 pessoas em uma sala. A tropa tá contratando. Se você conhece uma menina que joga no estilo da sarada, ou melhor, ou igual, ou um menino também, deixa aqui nos comentários o arroba dele. Na case pic, que os olheiros da tropa tão de olho em tudo, hein? Não cabe. Não cabe 400 mil pessoas. Cabe, Maria? Acho que ela não vai namorar com ele, não, hein, família? Ui. O culto alcança, assim, de águia, velho. Ela é confiante. Ela fala, ah, meu joelho é lindo, tropa. Ai, que ela foi de boca. Nossa, que desviado. Toma na cara. Tropa, e é isso. Eu ganhei a X1, provavelmente ele não vai namorar comigo. Provavelmente. Eu tô muito feliz atrás disso, porque eu não queria namorar ele, não vou mentir. Eita, câmera, foca. Mano, eu não acredito que ela falou provavelmente. Marciano, segura essa menina.